de alto, vamos ver daqui a pouco a nota que vai conseguir uma Koto Okiguchi tentando ajudar a equipe japonesa a saltar para a primeira posição nós temos a Rússia com o Sergui Kurokordin na barra fixa nós vimos aí os ginastas da Coreia não foram muito bem, né? nas largadas e retomadas, passaram direto pela barra, não conseguiram retomar aí um Kachorvi com as pernas unidas e um Kovacs com pirueta agora sim, muito bem executado é um mortal com pirueta sobre a barra, um exercício bem difícil e o Kurokordin realizou muito bem aí o Endo, quando ele faz esse movimento com as pernas afastadas girando para frente e o Stauder, quando ele gira para trás com as pernas afastadas o duplo mortal com uma pirueta de saída fez uma boa prova, respira aliviado ali é 1 2